Olá, meus amigos, amigas. Gostaria de convidá-los para a nossa reflexão dessa semana. As cidades de Sodoma e Gomorra foram totalmente destruídas por causa da maldade excessiva do povo que vivia nelas. Mas antes de Sodoma ser destruída, os anjos de Deus tiraram Ló, sua esposa e suas duas filhas da cidade. E quando já estavam fora da cidade, um deles, um desses anjos, disse a Ló, Fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Gênesis 19, 17. Com a permissão dos anjos, eles se refugiaram em uma cidade pequena que ficava próximo, ali perto, E então choveu do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim, aquelas cidades e toda a planície, com todos os seus habitantes e toda a sua vegetação, foram totalmente destruídas. Mas pela misericórdia de Deus, Ló e sua família foram salvos dessa destruição. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou em uma coluna de sal. Gênesis 19, 26. Vejam, eles deveriam deixar a sua vida em Sodoma para trás e nem lamentar o que deixaram lá. Mas a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada em uma coluna de sal. Quando olhamos para trás, isto é, quando ficamos lamentando o que ficou para trás, Nós corremos o risco também de sermos transformados em colunas de sal, em estátuas de sal. Não literalmente como aconteceu com a mulher de Ló, mas em um sentido figurado. Nós ficamos paralisados, nós ficamos presos ao passado, à nossa velha vida, e não conseguimos viver o novo, aquilo que está diante de nós. Como diz o sábio em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 10, Não diga porque os dias do passado foram melhores do que de hoje, pois não é sábio fazer tais perguntas. Isso não significa que não podemos recordar e sermos gratos pelas coisas boas do passado. Ou aprender com os erros, com os acertos do passado. Mas que nós não devemos ficar lamentando o que nós deixamos para trás, pois isso paralisa a nossa vida no passado. Quando nós tomamos uma decisão, ou quando Deus nos tira de um lugar, e nos envia para um outro lugar, para um lugar novo, para coisas novas, nós precisamos estar prontos para deixar tudo para trás, e não olhar para trás. E isso também não significa que nós não devemos fazer nada, esperando uma mudança, ou que Deus nos mande para um lugar novo. Pelo contrário, onde nós estivermos, nós devemos estar trabalhando, fazendo, construindo coisas novas, coisas belas, mas sempre prontos a deixar tudo para o novo de Deus. Na história de José, quando o rei do Egito soube do reencontro de José com seus irmãos, ele manda eles voltarem, manda um recado dizendo para os irmãos de José voltarem para Canaã para buscar o pai deles e todos os seus familiares, e manda dizer Olha que interessante, Gênesis capítulo 45, versículo 20. De forma semelhante, quando Deus nos chama para algo novo, nós não devemos nos preocupar por deixar para trás as coisas que temos, pois certamente Deus sempre tem algo melhor para cada um de nós. Nós precisamos aprender a seguir em frente, sem ficar lamentando o que deixamos para trás. No ano que passou, passou. Os anos que passaram não voltam mais, mas precisamos confiar que Deus tem algo novo e melhor para nós, para este novo ano que está começando. Portanto, não fique olhando para trás, para o ano passado, mas olhe para o que Deus tem colocado diante de você neste novo ano e siga em frente. E para encerrar nessa nossa reflexão, eu quero citar Lucas capítulo 9, versículo 62. Em resposta àqueles que queriam segui-lo, mas estavam preocupados com o que iam deixar para trás, Jesus respondeu, quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Vejam que, assim como Deus envia aqueles anjos para salvar Ló e sua família da destruição, Deus nos enviou Jesus para nos salvar da condenação deste mundo. Jesus veio para nos tirar deste mundo de pecado e maldade e nos dar a vida eterna. Portanto, uma vez que nós decidimos seguir a Jesus, não podemos mais olhar para trás. Nós precisamos deixar a nossa velha vida para trás e seguir para viver a nossa nova vida em Cristo, para este novo ano e para toda a eternidade. Que Deus te abençoe com graça e paz. Em nome de Jesus. Amém.